Marcílio Dias tomou um susto, os atletas passaram por um momento assustador, não é? Marcelo Nunes, boa tarde. Oi, Dani, é tudo com M, não tem problema, tá tudo certo. Boa tarde pra você, ótima tarde pra quem tá ligado com a gente aqui no Balanço Geral. Pois é, um susto ontem foi registrado lá em uma quadra, de quadras sintéticas, né? Em uma estrutura que tem quadras sintéticas na cidade de Balneário Camboriú, no bairro Nova Esperança, onde, inclusive, por vários anos aconteceu a Taça NDTV Record de futebol. Ontem, o grupo do Marcílio Dias treinava por lá, pensando na volta do campeonato catarinense, quando a estrutura veio abaixo, felizmente, quando perceberam aí a força do vento e também da chuva, técnico Moisés Egger e também os jogadores se afastaram e a estrutura acabou vindo abaixo. Infelizmente, Dani, na queda da estrutura, quando essa estrutura veio abaixo, coordenador técnico de futebol do Marinheiro, ele que também já foi treinador do Marcílio Dias, o Gelson Silva, foi atingido, né? O Marcílio publicou uma nota aí, trazendo essa informação sobre esse acidente com o Gelson. O Gelson, que é de Itajaí, tem uma carreira extremamente vitoriosa no futebol, atuando aí no Criciúma, também no Grêmio como jogador e também como técnico, né? O Gelson foi atingido, foi levado pelo presidente Lucas Brunet do Marcílio Dias ao hospital, aí levou 15 pontos na cabeça, infelizmente o Gelson, mas hoje pela manhã já bati um papo com ele, está em casa, se recuperando, já já vai estar 100% novamente, mas infelizmente fica esse susto, viu, Dani? Nessa quadra foi registrada lá na cidade de Balneário Camburu esses problemas. Também, claro, registros aí de estragos no estádio, o doutor Ecilio Luz aqui em Itajaí, pessoal aí da manutenção do Marcílio Dias, claro, contabilizando os problemas, os prejuízos causados por esse ciclone. Prejuízos também no centro de treinamentos do Barra Futebol Clube, na cidade de Camburu, o Barra que é de Balneário Camburu, time que disputa aí a Série B, a segunda divisão do campeonato catarinense, o Marcílio Dias também estava usando essa estrutura para fazer seus treinamentos, né? Hoje eu conversei com o Beni, que é o presidente do Barra, ele bastante triste, bastante chateado, que a gente sabe que o Barra tem uma estrutura realmente invejável no futebol de Santa Catarina, são dois campos de treinamento, departamento médico, tudo montado ali, a gente está vendo nessas imagens que foram feitas hoje pela manhã, essas cenas de destruição também lá no centro de treinamentos do Barra Futebol Clube. Voltando aqui para Itajaí, quem também está bastante chateado, Dani, é o pessoal da corrida, né? Na pista de atletismo aqui de Itajaí, tanto as equipes de rendimento da nossa cidade, quanto as equipes aí, claro, de iniciação esportiva, além do pessoal que, claro, gosta de fazer aquela caminhadinha, aquela corrida na pista de atletismo, realmente chama atenção a força dessas imagens, a força dos ventos na pista da Contorno Sul, que fica na Abraão João Francisco, aqui em Itajaí, pertinho ali da Câmara de Vereadores, Defesa Civil esteve por lá ontem, fazendo o levantamento aí dos estragos, realmente, infelizmente, são cenas, né? Que a gente está acostumado sempre a ver essas estruturas com as pessoas praticando esportes, se desenvolvendo, infelizmente, também atingidas por esses estragos. Dani, eu volto contigo aí no estúdio, também, desejando melhoras ao Gelson Silva, claro, ele que é muito querido aqui pela comunidade de Itajaí, pela torcida do Marcílio Dias, e também desejando força, né? A todos os esportistas aí que foram atingidos por esse ciclone. Dani. Tá certo, Marcelo. Obrigada, também desejo melhoras ao Gelson e força para todo mundo, né? Porque boa parte da nossa região aqui foi afetada por esses estragos. Marcelo, obrigada pelas informações.